Tá sem graça, mas ser que falou No caso, o melhor amigo que escutou Sabe a tensão, ela roubou E eu nem sinto muito, gata, eu sou um robô Que te dominou, se acambaleou Foi até na mentalia tirar a tarô E tava lá que a gente combinou De se amar aqui ou em Tokyo Tipo o Papai Noel E ela mesma falou Quando no hotel A gente tava em Jerry olhando o céu Não vacilou não que eu ponho no seu dedo um anel Porque eu quero pra sempre o seu mel E eu disse bom saber porque o seu é meu E o meu amor é seu Faz o seu que eu faço o meu papel Não quero parar de te desejar Ha 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 que é pra não chorar De pensar que já era Conseguiu quebrar a armadura e já já Vai me amansar daquele jeito e pá É que quando me pega De novo como pega e xará Eu já nem vou me responsabilizar Pelo que vai rolar Heya, essa lindona é faia E eu sei que ela quase não fala Mas vai me acalmar Na cama quando me abraça Como faz tão bem o meu já Que que eu faço com essa deusa? Aff, vou ter que casar Uh, essa sensação é tão boa Cê me faz rir à toa Mas vai ser o tempo boa Ah, ah, ah Essa sensação é tão boa Cê me faz rir à toa Com você o tempo boa Ah, ah Cê me faz rir à toa Cê me faz rir à toa